Tô! 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 Nossa! Mante! Mante! Nossa! Tô falando que a vida tem que se arriscar... A vida tem que se arriscar, meu Deus! Olá, winners! Eu sou a Ana. Eu sou o Gabriel. E nós somos o casal Win! Vlogs! Vlogs! No vídeo de hoje... Vamos jogar um jogo diferente da Pragmatic aqui, que a gente viu. Deu uma olhadinha e falou, mano, acho que é um jogo legal pra se divertir aqui. Vamos ver se dá pra forrar também. Vamos lá mostrar pra vocês qual que é o jogo. Ele é o The Red Queen. É a Queenie mais bonitinha. Olha que gracinha a Queenie aqui, ó. Ela é mais bonitinha essa aí? Não, mas aqui o jogo é mais bonitinho do que da Queenie. Ah, tá. O jogo é mais bonitinho. Entendi. Essa aí tá parecendo aquela da Cinderela, a bruxa. Ah, é verdade. Aí tá. Opa, gente, peraí. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar do turbo, né? Rápido. Porque o rápido é muito rápido. Vamos rodar aqui, ó. Começamos com 1.700 de banca, tá, galera? Vamos tentar falar. Ah, é a Cinderela mesmo. Não, nem que Cinderela. É a Alice no País das Maravilhas. É? Não, neném. Ahn. É o coelho lá do relógio. Verdade. É que o gato me relembrou. Vem o coelho. Parece quando aparece a rainha ali. Ai. Vem rainha. Interessante, hein? Achei legal. Achei legal. Tem o cara da maçã ali, né? Coelho. O que é esse cara da cartola aí mesmo? Não sei. Ah, o chapeleiro maluco. O chapeleiro maluco? É. Olha o gatinho maluco. Nada. Tem que vir... Ah, pode ser o bônus, né? Ali abrir. É, pode ser. Ou pode ser alguma coisa que conecta aqui até o final e abre aqui, ó. Será? Não sei. Tô julgando. Não conectou nada até agora, gente. Nada. Nada. Absolutamente nada. Jesus. Nem um simples Q, um 10, um K, J. Que isso, gente? Tá quebrado. Dá nem pra comprar o bônus aqui, ó. Não tem nada pra clicar. Não. Tentar aqui dar uma forradinha aqui. Diminuir a match aqui, né? Gente. Não é possível. Não é possível mesmo. Agora veio, né? Agora veio. 10 pila, beleza. Tem até multiplicador no jogo. Nem sabia. Ah, vai, minha. Vai, bônus. Vem mais, velho. Não sei quanto tem que vir. Acho que 3. Vou até dar uma... Vou dar uma olhada ali pra ver quanto tem que vir. Acho que 3, hein. Esse é o símbolo mistério. Beleza. Esquerda com a direita. Conecta. O bônus é... 3 ou 4. Tá tudo bom? Pra ativar só o modo rodadas grátis. Vou rodar no turbo aqui então. Eita, pego. O bagulho é turbo mesmo, hein? Faz só. Tup. Ah, mas aí é complicado, né? Não tem nada pra conectar. Esse jogo deve ser aquele assim que nunca conecta. Mas quando conectar... Amém. Olha. Qualquer coisa, né? Conecta. Tá conectando, né? Que paga muito rápido, tá vendo? Aham. Não, 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 não. Que que é isso, velho? Gente... Eu acho que é do... Do jogo? Nossa. Abre aí essa porta pra nós. Abre a porta, mariquinha. Até agora eu não vi mais de dois bônus. Mais de um bônus, na verdade. Você já viu dois aqui? Não. Gente do céu. Inacreditável. 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 Não. Pior jogo que jogamos, hein, galera? Vamos pro outro. Vamos pro outro, né, galera? Não vamos ficar forçando o jogo ruim, não. Não, não. Bora lá, galerinha. Mamute Gold. Mamute Gold aqui. Já forramos várias vezes nesse jogo aqui. Ele é parecido com o Muertos. Sim. Né? Então eu já vou comprar um monte de 400 contas aqui. Vou comprar um monte de 400 contas. Que a gente rodou naquilo aqui. Nossa, foi muito triste. Era tipo bônus aqui. É. Ó, e vai vir 14 rodadas aqui pra morrer pra gente aqui, ó. 12 rodadas. Meu pai, não, não. Recoli? Ah, neném. You better know. Certeza? Por sua conta e risco. Recoli, então. Recoli, né? Vai que a Ana fica brava comigo aqui, né? Ela deixou dormindo no sofá. Ai, que mentira. Ó, o modificador. Tirou uma mente que nem incende. Boa, boa. Tem que torcer pra vir o modificador aqui em cima aqui. Ó, a briguinha ali ó, no meio. Boa. Modificador, meio modificador. Urso no primeiro. Uia. Boa. Veio. Mais dois. Vai dar 8x ali já. Boa. Mais um ali ó. Ui. Quase que veio um javali. Olha, era javali quase na tela inteira. Ai. Ai. Meu pai amado. Eu amo. Quase veio o Diego da Era do Gelo. Ah, não. Nada. Era melhor ter riscado pra ganhar 11 pontos. Né? Tá vendo como, às vezes, o risco é a opção certa da vida? Fique aí a visão, galera. Fique a visão, galera. Você comprou outro de 400? De 200, né? Ah, tá. Ó, oito rodadas. E aí, o que que você faz? Quê? Ah, não. Galera, eu fico assim porque é estranho. Fiu? Você não acredita. Eu gastei 400. Você pode pegar outro então de 200, vai. Deixei. A culpa é minha. Ah, você dei. Não, a culpa é minha. Ela que faz a loucura e a culpa é minha. O cérebro dele demorando pra... Ah, vou pegar porque... Não, não. Você vai arriscar. É isso que ele quer. Risco. É isso que ele quer, neném. Eu aprendi isso. É isso que ele quer. Aprendeu. Você vai ver. Tentei, mas ele não quis, não. Tentei te esquecer. Meu pai amado. Ta pra ler. Para... Você tá me apertando? A sozinha... Eu não aperto. Eu passo carinho, gente. Oh my gosh. Esse... Esse... Esse iceberg. Oh my gosh. O que que é isso? Nada. Tô falando. Mano, eu falo, eu falo, é melhor arriscar na vida. Tem vezes que a vida te faz arriscar e você não arrisca. Comprar o menor. Ô, Pitico, calma aí, Pitico. Vou comprar all-in nesse joguinho aqui. Que? Dei all-in, 800 pila. É isso aí. Oito minutos de vídeo, você tá me dando um all-in? Fica tranquilo que é na... Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tá me morder, eu sei, cara. Vamos, vamos, vamos. Tá bom, pensei que você ia tentar ainda no risco ali. Não. Não, a giradinha. Eu já fiz o risco. O risco é esse, ó. Botei minha banca em jogo aqui. A nossa banca. Exatamente. Olha lá, mamutão. Mamute. Vem, 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 javali. Javali, javali, javali. Hum. Ai, o Diego. Ai, mano. Tava na pele inteira. Veio, 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 veio. Veio o pássaro, o Elvis Presley. Agora vem o urso no primeiro. Urso. Ah. Vai, lobo. Olha. Calma. Não fala nada. Ó, o verde. Boa. 21x. Nice. 314. Vamos. Vamos, pássaro. Javali, 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 javali. Uh. Tá bom. 350, vai. Verde, 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 verde. Mais, 23x, hein? Coneca mais um. Um. Aí, o javali ia chegar, né? Mas tá bom, 72x. Conectou. 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 Javali, cara. Nossa. Mamute. Mammute. Mamute. Mamute. Nossa. Dois bilhões que eu tô falando. A vida tem que se arriscar, meu Deus. O javali de novo? Não. Faltou um. Wild. Meu Deus. Boa, mamute. 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 2. 2. 151x, velho. Conecta. Conecta, por favor. Conecta. Mammute, vai. Ai. Ai. Ai, o urso, mano. Nossa, senhora. 2. E vem esse urso, mano. Vai pra Alaska, velho. Nossa, guspiu até. É isso mesmo. Pra chover. Nossa senhora. Mano. A dorania beira-mars, velho. Caraca, meu. Emoção. É no risco que se torna milionário. É isso. Galera. Já? Ah, não sei se você quer fazer mais um que eu, velho. A gente tem que jogar. A gente tem que, ó. Tem um redondinho de 37 pontos aí, ó. Vamos pra outro. Vamos lá, galera. Você aí que não é inscrito, se inscreve no canal. Ó, deixa seu like também pra tá ajudando a gente. Vamos jogar agora aqui o Firearker. É, deixa o like. Bora lá, Aninha. Isso aí, gente. Deixa o like pela Ana que tá surda aqui, ó. Ó. Vamos, gente. Vamos. 2,50 aí, ó. Traz pra vir 3 Scatter aí. Você sempre joga rodando isso aí da sorte. Vamos lá. Tudo é eu. Tudo é eu que tenho que ganhar. Ah, eu... Vou dar na tua cara. Queria pro canal pra você então. Olha, boa ideia. Tá ruim? Boa ideia. Tá ruim. Vai pro sensor então, ó. Olha de novo, mano. Se vier 3 Scatter, eu nunca mais critico você, tá? Ah, dá licença. Vai. Eu nunca mais critico você. Ó. Ai, mandou pra cima. Mandou pra cima. Cintura solta. Ai, mano. Muito bom, mano. Quando forra fazendo uma doideira dessa, mano. E ainda vai vir coisa boa aqui, ó. É que eu tenho que botar a mão no mouse. Ui. É que você tá com sorte, né? Vai lá. Sortudo. Botei a mão. Isso assim, velho. Você enfiava a cabeça lá de baixo, né? Não aparecia mais. Poxa, não é uma competição. Não é? Não. Pra mim sempre é. Ah, pronto. Eu tenho que vencer. Cara competitivo, mano. Eu tenho que vencer. Eu tenho que vencer. Credo, que horror. Bora lá, vai. Ó, até 2.500, pode ser? Pode ser. Pode ser, então? Pode ser. Então, vamos comprar um bônus. Pode ser. Compre um bônus de 50. 50. 50. 50. 50. Não vai querer que eu vim antes. Tá pulado errado. Não, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 3 skader. Por favor, já venha na rodada 20. Né? Ah, nível 1. Beleza. Tem que torcer pra vir 2 skader. Aí, ó. Já veio 1. Boa. Pra nós subir de level. De nível. Ó, tá calculado certo. Isso aí. 46 centavos. Da hora. Mais 1 skader agora. Ó. Ó, tá correto ali. Conectou. Opa. Fica inteira. É um nice. De 11 pila. Isso aí. De 50. Opa. Aumentou o level. Tamo no level 2. 3 soldadas. Mais 3 soldadas. Boa. Agora pra frente ali, ó. Ai. Pra baixo. Pra frente, pra frente. Segura. Pra ver. Churabirão. Opa. Opa. Vem o outro. Churabirão. Churabirão. Ó. Ó. Ai, não conectou. Ela tem que vir de reta, né? Reto é melhor. De reto. Vai de reto. Ó. Ó. Ó, deu boa. Sensational. Mega. 15 pila. 15 pila. Meu Deus. Eu fui tipo mexendo aqui, né? Vai de esquerda. Boa. Boa. Nível 3. Nível 3. 3. 3. Oh. Oh my God. My goodness. Olha, tá. Opa. Pegou bem. Opa. Sensational. Ou não? Mega. 21. Boa. Já pagou meu bônus. Ai, não. Ah, não. Taca pro outro lado, mocinho. Sacaneja, hein? É o Leonardo DiCaprio, ele. Verdade, né? Parece o Leonardo DiCaprio. Vê o esquerda, hein? Opa. Opa, que tacou bem. Mas tá bom. Pegou o arco. Contou reto. Nice. Sete pila, beleza. Vamos lá, agora. Mais um esquerda. Mais um esquerda. Mais um esquerda. Ai. Vai, ó. Não pegou nenhum arco. Pegou três, neném. Pegou três, velho. Pior que esse jogo é legal. Compre você o bônus aí, então, vai. Último bônus. Pra frente, pra frente. Vai. Vai forrar. Vai forrar. Deixa o birabirão. Tô certeza que você vai forrar. Você vai começar no nível três, né? Mentira, eu acho que vai começar no nível três, cinco, quatro esquerdas. Eu tô mostrando, mano. Bora, Leonardo de Capo. Vai, Leonardo de Capo. Mira certo aí. Esqueder. Tá na hora. Tá na hora. Tá na hora. Tá na hora de aparecer. Três esqueder de uma vez. Nossa, esse é bom. Pra vocês. Pra gente forrar. Meu amigo. Cadê o esqueder? Boa. Três rodadas. Três rodadas pra salvar, hein? Três. Uma? Só se cair três agora. Uma? Só se cair três esqueder pra nós. Pra isso? Tá. Assim, ó. Safado. Mas beleza, ó. Forramos da hora. Da hora demais. Forramos uma multigold. Pra variar uma multigold salvando a gente. Galera, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Segue a gente no Telegram e Instagram. Arroba casal em underline, hein? Galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Até a próxima forrada. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau. Tchau.